SEÇÃO II Os Efeitos do Legado e do Seu Pagamento Art. 1923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. § 1º Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. § 2º O legado de coisa certa, existente na herança, transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto ser dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. Art. 1924. O direito de pedir o legado não se exercerá, enquanto se litigue sobre a validade do testamento e nos legados condicionais, ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou o prazo e não se vença. Art. 1925. O legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Art. 1926. Se o legado consistir em renda vitalícia ou pensão periódica, esta ou aquela correrá da morte do testador. Art. 1927. Se o legado for de quantidades certas em prestações periódicas, datará da morte do testador, o primeiro período, e o legatário terá direito a cada prestação, uma vez encetado, cada um dos períodos sucessivos, ainda que venham a falecer, antes do termo dele. Art. 1928. Sendo periódicas as prestações, só no termo de cada período se poderão exigir. Parágrafo único. Se as prestações forem deixadas a título de alimentos, pagar-se-ão no começo de cada período, sempre que outra coisa não tenha disposto o testador. Art. 1929. Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio termo entre os congêneres da melhor e pior qualidade. Art. 1930. O estabelecido no artigo antecedente será observado quando a escolha for deixada a arbítrio de terceiro, e se este não a quiser ou não a puder exercer, ao juiz competirá fazê-la, guardado o disposto na última parte do artigo antecedente. Art. 1931. Se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher do gênero determinado a melhor coisa que houver na herança, e se nesta não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á de outra congênere o herdeiro, observada à disposição na última parte do artigo 1929. Art. 1932. Do legado a alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção. Art. 1933. Se o herdeiro ou legatário, a quem couber a opção, falecer antes de exercê-la, passará este poder aos seus herdeiros. Art. 1934. No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros e não os havendo os legatários na proporção do que herdaram. Parágrafo único. O encargo estabelecido neste artigo, não havendo disposição testamentária em cartório, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado, quando indicados mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus na proporção do que recebam da herança. Art. 1935. Se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário, só a ele incumbirá cumpri-lo com regresso contra os co-herdeiros, pela cota de cada um, salvo se, ao contrário, expressamente dispôs o testador. Art. 1936. As despesas e os riscos de entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser diversamente o testador. Art. 1937. A coisa legada entregar-se-á com seus acessórios no lugar e estado em que se achava ao falecer o testador, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem. Art. 1938. Nos legados com encargo, aplica-se ao legatário o disposto neste código, quanto às doações de igual natureza. Seção 3. Da Caducidade dos Legados Art. 1939. Caducará o legado? I. Se, depois do testamento, o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que possuía. Inciso 2. Se o testador, por qualquer título, alienar, no todo ou em parte, a coisa legada, neste caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Inciso 3. Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento. Inciso 4. Se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do artigo 1815. Inciso 5. Se o legatário falecer antes do testador. Art. 1940. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente, e algumas delas perecerem, subsistirá, quanto às restantes, perecendo parte de uma, valerá, quanto ao seu remanescente, o legado. CAPÍTULO VIII. DO DIREITO DE ACRESCER ENTRE HERDEIROS ELEGATÁRIOS Art. 1941. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança, em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá a dos co-herdeiros, salvo o direito do substituto. Art. 1942. O direito de acrescer competirá aos co-legatários, quando nomeados conjuntamente, a respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização. Art. 1943. Art. 1943. Se um dos co-herdeiros, ou co-legatários, nas condições do artigo antecedente, morrer antes do testador, se renunciar à herança ou legado, ou destes for excluído, e se a condição sob a qual foi instituído não se verificar, acrescerá o seu quinhão, salvo o direito do substituto à parte dos co-herdeiros, ou co-legatários, conjuntos. Parágrafo único. Os co-herdeiros, ou co-legatários, aos quais acresceu o quinhão daquele que não quis ou não pôde suceder, ficam sujeitos às obrigações ou encargos que o oneravam. Art. 1944. Quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros legítimos a cota vaga do nomeado. Parágrafo único. Não existindo o direito de acrescer entre os co-legatários, a cota do que faltar acresce ao herdeiro ou ao legatário incumbido de satisfazer esse legado ou a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões, se o legado se deduziu da herança. Art. 1945. Não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba, salvo se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Neste caso, uma vez repudiado, refere, reverte ou acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. Art. 1946. Legado um só usufruto conjuntamente a duas ou mais pessoas, a parte da que faltar acresce aos colegatários. Parágrafo único. Se não houver conjunção entre os colegatários ou se, apesar de conjuntos, só lhes foi legada certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as cotas dos que faltarem, à medida que eles forem faltando. Aplausos. 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 Aplausos.